Senhor, atende a minha oração Necessitado e sofrendo estou Guarda a minha alma da tentação Salva o teu servo, pois santo sou Misericórdia quero de ti Pois todo dia vivo a clamar Dá-me alegria diante de ti Tu que estás sempre pronto a perdoar Na minha angústia te buscarei Pois entre os deuses és o meu Deus Em teu caminho prosseguirei Nos verdadeiros ensinos teus E de louvar-te, Senhor Deus meu Teu nome santo exaltarei Concede forças ao Filho teu E para sempre descansarei E para sempre descansarei Amém Quão boa é a Cristo ter Ó que paz no meu ser Seu amor pode me transformar Sim, Cristo amou a mim 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 Tu também podes ter Há paz em todo ser Só Cristo pode sim te salvar Sim, Cristo amou a ti Dá-lhe o teu coração Ele 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 o teu coração Eu te agradeço, ó meu bom Jesus, por ser nosso salvador. Há dois mil anos, em Jerusalém, apareceu um pregador, sua imagem transmitia a luz. E o povo chamava Jesus, e vamos todos cantar, louvar a Deus, Criador. E agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvador. Filas, montanhas e campos, multidões iam nele buscar. O perdão e a paz infinita, que o seu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar a Deus, Criador. E agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvador. Por Judas foi ele traído, e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime, ninguém respondia, mesmo assim o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar a Deus, Criador. E agradecer ao meu bom Jesus, por ser nosso salvador. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também. Criador. 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 Tua imagem, ó querido Jeová. Antes tu deste uma ordem a de te obedecer. Deste por fim o livre-arbítrio, salvação ou padecer. Deste por fim o livre-arbítrio, salvação ou padecer. Criaste o céu e a terra, rios e mares também. Chamaste provas de noite e de luz tudo bem. Criaste aves e plantas, toda beleza que há. Criaste a mim Tua imagem, ó querido Jeová. 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 Tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim 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 Tua imagem, ó querido Jeová. Porque provém de Deus A cada instante quero o teu olhar, Senhor, a tua mão Te quero na alegria ou na provação Quão frágil sou E quando esta jornada que vim vai Eu subirei Se em face a face eu hei de contemplar Oh, Rei dos Reis A cada instante quero a tua promessão O teu cuidar Se a cada instante sinto a tua direção Vou caminhar E quando esta jornada que vim dar Eu subirei Se em face a face eu hei de contemplar Oh, Rei dos Reis A cada instante quero eu viver, Senhor Com degustão Com degustão Com degustão A cada instante quero eu viver Eu subirei E quando esta jornada que vim Eu subirei Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também queria A mesma alegria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem junto a mim E olhar os seus olhos Serenos e meigos E como eu seria Tão feliz assim Queria saber Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo E ao ver as gravuras Nos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Pois creio num Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Aleluia Verrei o seu rosto Verrei a Jesus Como Elia Aleluia Aleluia Verrei o seu rosto Verrei a Jesus Como Elia Aleluia Verrei o seu rosto Aleluia 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 Amor, nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar, sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor, nossa fé necessita das obras do amor, mas que a abelha precisa da flor. Amor, nada posso fazer, só o amor é impossível agradar a Deus, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mau renego, ó Jesus, me aceitarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. De Ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão, só Teu divino amor dá paz ao coração. Oh, meu Jesus comigo, vem estar agora, até que no céu contigo eu vá morar. Eu vá morar, eu vá morar. Cristo, meu Mestre, eis meu querer. Tua vontade, sempre fazer, faze-me forte, pra resistir. Duras fraquezas, que possam vir. Cristo, meu Mestre, eis meu querer. Cristo, meu Mestre, eis meu querer. Fazer, faze-me firme, Cristo, meu Deus. Pra não deixar a senda dos céus. Cristo, meu Mestre, eis meu querer. Todas as minhas faltas vencer. Fazer, faze-me rígiu, para lutar, para vitória. Sempre, graça.